Doutora Rejane, a senhora mora numa casa que fica numa situação bem complicada aqui, né? Como é que é? É naquela boca, sabe? Como é que é? Não é que nem quando chove, aí a água vem aí. Não, não, não. Não, não é que... Quem é? Ei! Bate nela, viu? Sim. E são seus filhos ali? É nada, não é que eles ficam com a culé, não. E a senhora tem... Me fala dos seus outros filhos. Não, eu tenho aquela e tem outra que tá lá pra casa da minha sogra, que é a minha sogra, não é que é a minha sogra, mas... Olha, olha, tem aquele lá. Eu nunca, 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 eu queria aquele mesmo tijouro. Vou, vou, meu tijouro. Pois é. Minha irmã, deixa esse menino, deixa. É nada, esse daí é muito praga. É praga mesmo, joga, joga. Joga. Como é que é o nome das suas crianças, Regina? Ai, cara. Como é que é o nome? Não vai esperar nada, cala a boca. Essa daqui quem é? É a Letícia? A força aqui é minha, viu? Ora. Tu vai meter nada, queima, vai. Vai, vai. Caca, tá com medo do que tu faz, fazer. O que que ele quer, aquele menino? A mãe dele disse que ia me bater. Olha. Caca, tá com medo. Não é, não é, não é, não é, não é. As crianças, tem essa daqui, qual é? E o que ele quer, aquele menino? Não é, não é, não é.